A Arte de Fazer Amigos Com Alexandre Rodrigues Gente, a Arte de Fazer Amigos está na casa de mais um contemplado esta semana do presente que nós estamos fazendo para vocês que é a Pousada Parque São Luís do Porunã basta você escrever seu nome e dizer que quer participar que gostaria de conhecer a Pousada e quem sabe você poderá estar ganhando este voucher para passar um final de semana, na verdade uma pernoite com mais um acompanhante com direito a café da manhã pagos pelo programa Arte de Fazer Amigos um presente que nós estamos fazendo para você e essa semana quem foi o vencedor, quem ganhou o prêmio foi meu amigo Luiz Fernando Hallat que por coincidência é um artista uma pessoa que trabalha com muito amor e muito carinho fazendo seu trabalho e no dia que ele ganhou este voucher ele estava contando agora que também ganhou um ovo de páscoa de dois quilos e que acabaram de doar para uma entidade carente olha só a atitude eu quero falar aqui com Luiz Fernando primeiro Luiz Fernando é um prazer estar aqui na sua casa é você me receber e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho porque eu estou vendo que você é artista plástico só que vem para cá, você está fugindo de mim meu filho vem para cá isso, fala aí, pode falar lá boa tarde a todos eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar você estar aqui em casa e assim, a gente trabalha com, como você falou, com muito amor trabalhamos com as cores transmitindo a paz através das formas e das cores a gente trabalha com tingimento fazemos roupas, peças artísticas trabalhamos com biodesenvolvimento trabalhamos com bambu e fazemos tudo com o intuito de semear o amor e a paz olha aí que lindo, está vendo só? isso é um presente para mim e você, a esposa hoje acabou dando certo de você não poder trabalhar pegou uma renite alérgica eu liguei de manhã, ligaram a produção para você vou estar aqui fiquei feliz de você estar aqui também e saber que você também é não deixa de ser uma artista, é professora, né? é, eu sou professora da área de educação física mas hoje eu estou trabalhando na SED com a parte de eventos capacitação de eventos que joia, eu fico muito feliz eu quero então entregar para você Luiz Fernando, está aqui o voucherzinho para que você passe um sábado para domingo uma sexta para sábado você liga lá, tem 30 dias e eu fico muito feliz de ter conhecido vocês vai, é você que vai é ele que escolhe mas se ele escolher o outro, daí eu brigo eu não deixo ele entrar lá, tá bom? Luiz Fernando, foi um prazer quero conhecer, vamos manter mais contato e eu prometo para você que eu venho fazer uma matéria especial a respeito do teu trabalho e desse intercâmbio que você está fazendo mundial eu vou tirar um tempinho no programa para vir fazer essa matéria eu gostaria também, como forma de agradecimento eu vi os seus trabalhos gostaria de parabenizá-lo pelas ações sociais que você vem desenvolvendo e gostaria de contribuir também com o trabalho nosso uma mandala para fazer um leilão quem sabe uma doação em prol das crianças carentes ou de quem precisar a gente está fazendo a doação de uma mandala artística em prol das pessoas carentes então, Joia, eu agradeço a você com certeza nós vamos bolar como é que a gente vai para quem a gente vai doar essa mandala para que possa arrecadar fundos e ajudar mais pessoas que precisam tá bom? muito obrigado um abraço tudo de bom para você arte de fazer amigos, legal gostei é isso aí, arte de fazer amigos São Luiz do Puro Naí eu quero que vocês vão lá, tirem fotos e mandem para mim tá bom? com certeza tá bom, um abraço até daqui a pouquinho gostei tchau 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 tchau